A imagem da tela pode ser customizada, eu coloquei aqui uma imagem que eu queria você digita o número da música aqui embaixo aparece o nome da música tem um sistema de de pontuação extremamente aleatório mas que faz as pessoas se divertirem que faz as pessoas se divertirem e aí e aí e aí e aí Obrigado.